De volta com a PTV! Olha, ele é jovem, talentoso, bragantino, canta pra caramba. Jansson Dimas! Pô, cara, prazer estar aqui, hein? Prazer imenso, cara. Obrigado por esse espaço aqui. Aceitar o nosso convite aí. Pra mim foi um prazer, com certeza, estar aqui. Você tem um estilo mais rock'n'roll. Você era roqueiro, né? Cara, com 17 anos, rock'n'roll total, né? É. Mas o cabelo cumprido, é. É, é, é. O que você ouvia? Ou ouve ainda? Cara, Creedence eu escuto bastante. É uma banda que eu gosto bastante. Eu comentei aqui, nem Mato Grosso, das antiga. Eu gosto bastante também. Dá pra dar uma palhinha do Creedence? Claro, claro, claro. Vamos lá. Cara, eu adoro. Adoro. Já falei aqui que eu trabalho numa rádio rock'n'roll também. Então imagina, pra mim, é a cereja do bolo. É, é. Não sei se tá um cara assim. Cara, esses caras muito bons, né? Como que você foi parar no sertanejo? Então, comecei a faculdade de engenharia. Barzinho tem toda a faculdade, né? Já é de praxe. Então, cara, no barzinho tava muito em alta, o sertanejo tava tocando, meu sei, no barzinho tava tocando sertanejo. E eu moro em sítio. Então, o contato com a música sertaneja também tive muito. E tinha um cara que estudava comigo que também cantava sertanejo. Então, a gente acabou juntando, fazendo brincadeira e acabou dando certo, sim, né? O período da faculdade praticamente inteiro. Lançaram o disco nessa época? Lançamos um disco da dupla, Diego Dimas. E... Dá pra cantar uma de vocês, é? Cara! Tem até no YouTube, quem quiser lá. Esse é o refrãozinho, tem lá, solteiro na balada. É, ó, e falando em trabalho, você falou da internet agora, é o caminho, a internet pro sucesso? Ali, eu acho que a internet, ela facilita muito, né? Acho que é uma porta de entrada, assim, pra quem quer trabalhar com... Não só com música, acho que pra muitas coisas. Mas com a internet, sim, ela aproxima muito o artista do fã, sabe? O contato é meio que direto. Alguém quer comentar alguma coisa, já vai direto. A crítica é direta também. O elogio é direto também. Então, eu acho que com certeza, pra aproximar fã e artista, a internet, acho que veio pra nunca mais sair, né? Tomara, né? Acredito que sim. E como que você lida com a crítica? Porque com elogio é bacana, legal, opa, mas a crítica é o problema, né? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que você, sabendo levar a crítica, eu acho que ela é... De alguma forma, ela também te incentiva. Você tem que saber abstrair. Aquele negativismo ali. E também, nem toda a crítica construtiva também, às vezes, também não tá te valendo nada, né? É, é. Às vezes é só uma fã e não enxerga as outras coisas. Às vezes, quem comentou mais agressivamente, entende muito mais e talvez quer o crescimento do artista do que aquele cara, ó, pô, ele tá muito legal, cara, e não tá legal, né? Dá pra cantar pra gente essa Guarda o Seu Olhar? Cara, dá sim. Essa música é... Já fiz já tem um tempo. E ela é assim, ó. Eu nunca quis te perder Mas você Fez assim Estou tentando entender O que é O nosso fim Guarde o seu olhar Pra me guiar E o sol vai nascer Guarde o teu sentimento Que aqui por dentro Nunca vou te esquecer Jansson Dimas Quando penso em você Logo posso imaginar Meus olhos Me abraço Me abraço Me abraço e me dê um beijo Te quero Te quero o meu desejo Jesus Jansson Dimas Tchau 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 Tchau